Fala galera, WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22. Nesse vídeo de hoje, vou tá trazendo pra vocês aí os 10 melhores times para você tá jogando aí a sua gameplay, seja online ou offline. Só lembrando que temos aí dois requisitos importantíssimos, galera. O primeiro são de times aí que as pessoas mais jogam no modo online. E o segundo vai ser o requisito aí muito importante, são aí de times que tem o banco e jogadores não relacionados muito bons, beleza? Gostaram do vídeo? Já deixa seu like, compartilha, se inscrevam e deixa nos comentários aí qual vídeo vocês gostariam de estar vendo no canal, beleza? Então, tamo junto! Então galera, antes de mais nada, vou deixar aí uma menção honrosa para o time do Borussia Dortmund. Do vídeo lá do FIFA 21, que eu fiz os 10 melhores times, vou deixar no card aí pra vocês acompanhar. Eu fiz também os 10 melhores times, o Atlético de Madrid ficou na menção honrosa, no FIFA 22 vai ficar aí o time do Borussia Dortmund, beleza? Temos aqui o time muito bom, inclusive eu gosto de jogar com o Borussia Dortmund, os outros 10 times vão estar à frente dele. Temos aqui o Max Reus, né, que eu gosto muito de jogar com ele, ele tem umas habilidades muito boas. Temos aqui o Guerreiro, inclusive o time do Borussia Dortmund tá jogando aqui com 4 jogadores, né? Geralmente joga com 3 na defesa. Porém, galera, o time não relacionados aqui do Borussia Dortmund, deixa a desejar um pouquinho. Temos vários jogadores aqui com overall baixo, porém as estatísticas, as habilidades são muito boas. Olhando aqui esse Reina, como vocês podem ver ali, até que ele não é tão ruim. Mas temos outras peças aqui que deixa a desejar um pouquinho. Aqui já no banco de reservas não temos muitas opções, então vou deixar uma menção honrosa aí pro time do Borussia Dortmund. Em décimo lugar, galera, ficou o time do Tottenham. Por incrível que pareça, pouca gente joga com ele no modo online, mas ainda joga. Então, esse time vai ficar em décimo lugar, até porque tem várias peças boas no time titular. O Harry Kane sempre vai melhorando aí o seu overall. Aqui tá com o 91 e o time do Tottenham, ele tá aí com 86 de ataque, 80 de meio de campo e de defesa. Então, é um time bem razoável. É um time que dá pra você jogar a gameplay offline e online tranquilo, inclusive no modo temporadas. Alguns jogadores aqui dos não relacionados, deixa a desejar. Temos aqui apenas esse non-debelé, né? Que ainda salva um pouquinho, mas aqui a gente colocaria ele no banco, tiraria alguma peça aqui. Então, no banco e não relacionados não ajuda muito. Mas aí, pra uma gameplay, o time do Tottenham merece aí o décimo lugar, porque ele está um pouco melhor do que no FIFA 21. E nesse 22 aqui, ele está razoável. Então, merecido o décimo lugar. Em nono lugar, galera, vai ficar o time da Juventus. Ele se enquadra ali no mesmo requisito ali do time do Tottenham. É um time muito bom no time titular, porém algumas peças lá no banco e nos não relacionados não ajudam muito. Temos aqui alguns jogadores nos não relacionados, que são bons, porém a maioria é lento. Não ajudaria muito o time da Juventus. Tivemos aí a perca, né? Do Cristiano Ronaldo. O Juventus, inclusive, lá no vídeo do FIFA 21, que eu fiz pra vocês, era o oitavo. Aqui ele já desceu uma posição. Ele ficou em nono. O time da Juventus, galera, ele está com 82 de ataque e de meio de campo. E a defesa está com 84. Temos vários jogadores aqui bons, que ajudam o time. O Dybala, Morata. Temos aqui o Quadrado e o Chiesa, que é um dos principais jogadores aí que vem mudando as suas habilidades. Sempre vai aumentando nesse FIFA. E é um jogador que provavelmente não deve ficar muito tempo no time da Juventus. Então, o Pio Monte Calcio, né? Que está aí no FIFA 22. Vai ficar em nono lugar. Em oitavo lugar, vai ficar o meu time aí favorito da Europa. O Chelsea, ou os Bluey. É, galera, eu sou o Chelsea, né? Da Europa, pra quem não sabe. Eu gosto muito do time do Chelsea. Inclusive, o time do Chelsea com o Lukaku ficou aí muito forte. Ele aqui está em oitavo. No vídeo lá do FIFA 21, ele era o nono. Ele subiu aí a posição da Juventus, né? Fez a Juventus rebaixar. É um time aí razoável. Porém, ele não está mais acima, porque os times acima são muito melhores, muito superiores. Mas temos aqui várias peças boas. Ou seja, o Lukaku, o Havetz. Esse Moulti é um jogador também aí razoável. Não sei se eu jogaria com ele. Temos aqui o Zitik. Esse Verne também é um jogador mais ou menos. Dá pra jogar com ele titular. Pulisic, né? O Kovacic é um jogador lento, mas porém é muito bom pra ter ele no meio de campo. O banco do time do Chelsea aqui, do jeito que está aqui, é perfeito. Do jeito que eu gosto. Os não relacionados, galera, temos várias peças aqui com overais baixos, porém jogadores bons. Inclusive, temos esse Berkley, que se eu não me engano já jogou no Liverpool. Ele tem algumas estatísticas ali muito boas que eu gosto. Temos aqui esse Lufthoschek, né? Eu acho que é aquele que jogou ou no Bayern ou no PSG. Não me lembro muito bem. Temos aqui o Tio Will, que acho que é lateral ou zagueiro. Como vocês podem ver aqui, as estatísticas dele é muito boa. Então, o time do Chelsea é um time bom. Eu acho que ele mereceria aí uma posição até porque um pouco melhor. Mas os outros times que estão acima dele são muito melhores. Então, merecido aí oitavo lugar. Em sétimo lugar, galera, ficou o poderoso Barcelona. É um time muito bom. Inclusive, nesse FIFA 22, está muito apelão. Muita gente está jogando com ele no modo online. Porém, os times que estão acima dele são os times mais jogados. O time do Barcelona, titular. Aqui, eu acho que o meio de campo, acho que esses três jogadores aqui, eu não jogaria com nenhum. Eu modificaria tudo. Porém, a gente vai estar analisando aqui os times do jeito que está, beleza? Então, vamos lá. O banco, temos algumas opções aqui boas. Esse Fátio é um jogador aí que é a revelação no FIFA aí, né? Um dos jogadores novos que são muito bons. Jogaria com ele. Temos o Coutinho também que, para mim, é um jogador coringa que não falta. Qualquer time que ele está, eu sempre vou jogar com ele. Temos aqui o Roberto, né? Que é um lateral direito aí muito bom. Lê, não lembro se ele mudou. Aqui, olhando aqui, aparentemente, parece que ele está bom. E temos aqui os não relacionados do time do Barcelona. Os não relacionados do Barcelona parece que é inferior o time do Chelsea. Porém, aqui, o banco e o time titular já ganham um pouquinho. Então, o Barcelona vai ficar em sétimo. No FIFA 21, ele estava em sexto. Mesmo o Barcelona ficando muito forte, ele desceu uma posição. Mas um detalhe importante, galera. O time que está à frente do Barcelona teve também muitas modificações. Então, por isso que o Barcelona desceu e alguns outros times subiram. Como eu falei, lá eu vou deixar na descrição aí os 10 melhores times do FIFA 21 para vocês acompanhar. Para vocês comparar a lista do 21 com a do 22, beleza? Então, merecido aí. Sétimo lugar para o time do Barcelona, que temos aí o Agüeren. Eu tenho que testar uma gameplay jogando com o Barcelona para ver se ele está isso tudo. Em sexto lugar ficou o time do Manchester United. Os Reds lá da Inglaterra. O time do Manchester, com a chegada do Cristiano Ronaldo, alavancou uma posição. No FIFA 21, na lista, ele estava em sétimo. Aqui, ele vai ficar em sexto. O time do Manchester, galera, é um time que eu gostava muito de jogar. Na verdade, eu sempre gostei de jogar com ele. Joga até hoje. Vai ter muita gente modinha, né? Que vai jogar com o Manchester só por causa do Cristiano Ronaldo. Os Ronaldetti, né? Não tem jeito. Igual os Messeretti, que joga com o PSG. Mas o time do Manchester, antes da chegada do Ronaldo, já foi bom. E sem contar o Ronaldo aqui, temos a chegada do Sancho também. Que é um jogador lá do Borossu Dottman, que eu gosto muito. Você vai jogar com o Manchester, galera. Temos algumas opções aqui no banco. Alguns jogadores lentos. Só que os principais jogadores que eu gosto estão nos não relacionados. Temos o Rashford e Marcial. E outro jogador aqui, que pra mim, é o meu Coringa. É um dos meus jogadores favoritos do Manchester. É o Lingard. Um jogador muito habilidoso. Você vai conseguir fazer vários dribles com ele. E outro jogador bom também é o Pogba. Inicialmente, eu jogaria com o Pogba no banco. Porque temos várias peças melhores aqui pra se jogar. E eu não jogaria com o Manchester desse jeito. Porém, o intuito do vídeo é pra mostrar pra vocês aí os melhores times. Em quinto lugar ficou o time do Real Madrid. Perdeu duas posições lá na lista do FIFA 21. Ele era o terceiro. Aqui ele vai ficar em quinto. Os outros times que estão acima dele modificaram muita coisa. Ficaram mil vezes melhores. O time do Real Madrid, pouca gente joga com ele, inclusive, no modo online. A Aidan joga, mas os outros times jogam muito mais. O time do Real Madrid, galera, é um time razoável. Não é 100%. Claro que tem times melhores. No FIFA 21, inclusive, eu jogava com ele no modo temporadas. Ele deixa a desejar um pouquinho o meio de campo. Mesmo tendo jogadores bons, essas peças aqui são lentas. Eu não jogo com o Casemiro. Eu gosto de jogar com o Lucas Vazque, né? Aqui tá de lateral direito. Mas eu jogo com ele no meio de campo. O Real Madrid ficou em quinto porque tem várias opções boas aí no banco, né? E nos não relacionados, inclusive, temos a volta do Bale, que era lá do... que tava emprestado lá pro Tottenham, né? Se eu não me engano. Temos algumas peças aqui razoáveis. O não relacionados do Real Madrid deixou um pouquinho a desejar, né? Temos alguns jogadores aqui bons. Então, o Real Madrid vai ficar em quinto lugar. Outra coisa importante também, galera, temos o Alabar aqui, jogador novo. Eu comecei a jogar com ele em algumas gameplays. Não gostei muito porque ele é um jogador que cansa muito rápido. Então, eu aconselho vocês a continuar com o Mendy. Até porque, olhando aqui o Alabar, a gente... Deixa eu ver o fôlego dele aqui. Fôlego... Vamos ver... Ó, o fôlego dele é 75. Então, deixa eu desejar um pouquinho essa chegada do Alabar. Não aconselho muito vocês a continuar com ele, pelo menos, de lateral esquerda. Em quarto lugar ficou o time do Liverpool. Na nossa lista do FIFA 21, ele era o segundo. Aqui, ele desceu também duas posições. O time do Liverpool, inicialmente, aqui no plantel, é um time muito bom. Temos aqui o Jota, né? Que tá aqui como titular. Eu, se eu fosse jogar com o Liverpool, é um time que eu não jogo, tá, galera? O Liverpool, raramente, eu jogo com ele. Mas, se eu fosse jogar com o Liverpool, o Firmino é o meu Coringa. Claro que Mané e Salah são os jogadores aí, intocáveis aí, no time do Liverpool. Pra quem joga com ele. Mas, o Firmino, galera, é aquele jogador que eu gosto. Porque ele tem habilidade. É um jogador habilidoso na hora que você tá jogando. Pra quem sabe da drible. Uma coisa que eu falo. Dribble é aquela jogada definitiva. Que ela vai ajudar você a finalizar um gol. Fazer um gol aí, pelo menos, arriscar. Ter uma chance a mais. Os não relacionados do Liverpool. Inicialmente, aqui, tá a mesma coisa que o Real Madrid, né? Não tem peças boas. O banco. Tá um pouco aí razoável também. Inclusive, eu acho que o time do Real Madrid... É, acho que bate aqui pau a pau. Mas, o time do Real Madrid, acho que tá uns 10% melhor. Só que o time do Liverpool, no time principal aqui, né? No plantel. Tá muito melhor que o time do Real Madrid. Inclusive, temos aqui o Van Dijk, né? Que é um dos melhores zagueiros aí do jogo. Temos o Alex Arnold. Que é um jogador muito bom. Inclusive, acho que é um dos melhores laterais aí dessa franquia. É um time que dá pra jogar. Muita gente joga com ele online. Pra mim, não serve, né? Não é um time que eu jogo. Ficaria entre os úteis pro time aí que eu jogaria. Porém, a lista, como eu falei, é de time aí que várias pessoas jogam no modo online. Então, merecido aí. Quarto lugar pro time do Liverpool nesta lista. Em terceiro lugar, galera, ficou ele. O Manchester City. É, galera. Por incrível que pareça. Na lista anterior, ele estava em quinto. Aqui, ele subiu duas posições. Inclusive, no FIFA 20, eu jogava com o Manchester City muito no modo online. No FIFA 21, comecei a jogar com o Real Madrid. E nesse FIFA 22, provavelmente eu deva jogar com o Manchester United ou o Real Madrid. Vai ficar ali no pareamento entre os dois. O Manchester City, galera, tá com o merecidíssimo terceiro lugar nesse FIFA 22. Temos vários jogadores bons aqui no time principal, no time titular. Claro que se eu fosse jogar com o City, modificaria aqui praticamente tudo. Esse Torres, eu não conheço, né? Não conhecia, tô conhecendo agora. Olhando assim, parece ser um jogador muito bom pra se jogar na ponta. Temos o Grealish. Grealish, não sei como se pronuncia. Também parece ser um jogador aí muito bom. E lembrando que o Agüero não tá mais aqui. Mesmo o Agüero saindo, o time do Manchester City tem o Banca aí muito bom. Temos aí, ó. O Stelig, Mares, Gudogan, que não é um jogador que eu sou muito fã. Temos o Foden, que foi melhorado, né? Tem algumas coisas ali que melhorou bastante. Fernandinho também é outro jogador que eu não gosto, mas nem por isso quer dizer que ele é ruim. O Stones aí, temos também que não temos mais o Otamendi, mas a defesa do Manchester City é muito boa. Não deixa a desejar. Esse cancelo, acho que é a lateral direita, né? Tá aqui na lateral esquerda. Temos o Walker, né? Dois laterais bons, inclusive, né? Dois laterais direitos. Não sei. Deixa eu ver se tem um lateral esquerda aqui, ó. O Zitiko. Zentchenko, acho que nessa época aqui deve estar machucado, né? O contundido, não sei. É um lateral esquerdo muito bom. Os não relacionados do City é razoável, porém, é muito melhor do que o Liverpool e o Real Madrid. Então, o merecedíssimo terceiro lugar para o Manchester City, até porque tá muito bom. Inclusive, eu tenho que fazer um teste de gameplay com o City pra ver e conhecer esses jogadores aqui. Ver se eles são bons. Então, merecedíssimo terceiro lugar para o City. Em segundo lugar, galera, ficou o time do Bayern de Munique. Merecedíssimo segundo lugar. Lá no FIFA 21, ele era o quarto, né? Na lista que eu fiz. Aqui, ele ganhou duas posições. Bem merecido. O Lewandowski é o jogador aí que deixa o time do Bayern de Munique ser o melhor time. Com o melhor ataque aí nas estatísticas, né? Baseando ali em 92, 93, 94. O Bayern de Munique, assim como o Liverpool, é um time completo no plantel aí principal. Algumas peças aqui eu não jogaria. O Miller, galera, é um jogador aqui razoável. Eu gosto de jogar com ele, porém, em alguns times, em algum gameplay, ele ficaria no banco. O Bayern de Munique tem aqui o banco muito bom. Temos aí o Chopin Moutin, Coman. Esse jogador aqui não conheço. Sabat, acho que é jogador novo. Não sei. Temos aqui o Tolisso, que é um jogador aí também razoável pra se jogar. O time do Bayern tem um banco aí muito bom. Não é tão ruim. Os não relacionados deixa a desejar um pouquinho. Nem por isso quer dizer que o time seja ser tão ruim. Esse jogador aqui é goleiro. É, esse aqui é... Rapaz, esse aqui é horrível, hein? Ó, Richardis. Não conheço também, mas é bom. Tem um overall baixo. Esse Sar aqui é um jogador que chegou recente, né? Acho que lá no FIFA 21 aqui teve uma melhorada. Temos o Roca, também outro jogador aí bom. Então, galera, é isso daí, ó. O time do Bayern tá razoável entre o banco e os não relacionados. Porém, o time principal, opa uma cena aqui, zagueiro que ganhou a titularidade. O time principal do Bayern de Munique tá um time muito forte, muito apelão. Temos o Sané, que é um jogador aí muito bom, né? Na atualidade, um jogador que vai crescendo, vai aumentando o seu overall no Bayern. Temos o Gnabry também, que é uma peça fundamental no time do Bayern de Munique. E eu, sempre quando jogo com o Bayern, galera, eu gosto de colocar o Coman pra jogar mesmo no banco. Ele é aquele coringa que vai dar o cansaço no adversário quando você bota ele no segundo tempo, porque ele é um jogador muito rápido. A velocidade dele aqui tá 94, inclusive é um dos jogadores aí mais rápidos desse FIFA. É um, tá, galera? Não é o mais rápido. Então, merecidíssimo segundo lugar pro time do Bayern de Munique, até porque tem, se eu não me engano, o melhor centroavante aí do jogo. E em primeiro lugar ficou o time do PSG. Claro que não é novidade para ninguém. O time do PSG tá muito forte, tá muito apelão. Tem várias peças novas aqui no time do PSG, que deixou ele ainda muito mais forte. Lá no FIFA 21, ele era o primeiro. Aqui, claro, ele não perdeu a sua posição. E se continuar assim com esse nível de jogadores, vai continuar sendo o primeiro. Aqui temos várias peças boas. Um dos meus jogadores favoritos, que é o Herrera. É um jogador aqui razoável, porém, pra mim, ele é uma peça fundamental. Um jogador muito bom. Não é aquele jogador bonzão, mas no meu time ele não fica no banco. Aqui ele decaiu um pouquinho em seu overall. E temos várias peças. Inclusive, o time do PSG é bom no plantel principal e no banco. Inclusive, olhando aqui o banco, é o time que tem aí o melhor banco também, galera. Como vocês podem ver, Di Maria, Icardi, o Hinaldo, né, que era do Liverpool, chegou. Temos o Draxler, que é um jogador também aí muito bom pra jogar com ele no banco. O Kipembe está comendo o banco. Olhando aqui, parece que ele é um jogador que daria certo pra jogar com o Sérgio Ramos. O Marquinhos também, é. O Marquinhos está razoável. Não chegou a ficar ruim. Temos o Navas também, outro goleiro aí, reserva muito bom. Aqui os não relacionados. Temos várias peças boas. Cadê o Rafinha? Deixa eu ver o Rafinha aqui, ó. O Rafinha é outro jogador que eu deixaria no banco, que é muito bom. O Paredes é um jogador meio lento, razoável também, que dá pra se jogar. Esse Pereira é um volante aí também razoável, que dá pra jogar. O Kuzawa é um lateral esquerdo aí, muito bom. Temos esse Mendes aqui. E temos aqui o Bernard também. Eu não jogo com o PSG, galera, porque ficou um time modinha. Como eu falei, muita gente joga com ele no modo online. Inclusive, é o time mais jogado no modo online. Então, pra mim, não é vantagem de jogar com o PSG. Até porque vai ficar ali PSG contra PSG. E gameplay, assim, pra mim, não é muito favorável. Desanimo um pouquinho em jogar dois times iguais. Porém, o time do PSG aqui, rapaz, está muito apelão. Está muito forte pra quem souber jogar, né? Claro, tem que saber jogar. Não adianta pegar um time bom e não saber jogar. Temos aqui o Hakimi, que é peça nova. Sérgio Ramos, peça nova. E o Papai Messi também aí, que é peça nova. Inclusive, é o jogador aí apelão. Se for comparar a ponta direita, assim, em questão de habilidades, eu acho que o Messi seria o melhor jogador. Beleza, galera? O vídeo é isso daí. Gostaram do vídeo? Deixa o like e compartilham. Se inscreva e deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E se valeu a pena ter conferido essa lista. Gostaram da lista? Pode fazer sua lista também e deixar aí nos comentários. Beleza? Então, até a próxima. Tchau e fui!